Oi meus amores, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da nossa série Rokutan Conta Tudo Esse é o primeiro mês que eu passei tomando o remédio, o mês de agosto, já faz um mês que eu estou sobre o uso desse remédio E eu vou contar um pouco sobre os efeitos colaterais que eu tive, sobre o que aconteceu comigo nesse mês E se vocês querem saber de tudo que aconteceu, vem comigo Bom, a primeira coisa assim que aconteceu, que a médica já me orientou que isso iria acontecer mesmo Pois acontece com todo mundo, não tem jeito, foi o ressecamento dos lábios, ou seja, da mucosa da boca, né O meu lábio tá muito, ó, se vocês repararem, muito rachadinho, muito com as pelinhas soltando Até que agora ele tá melhor Eu falei soltando, né, é soltando Então, até que agora ele tá melhor um pouquinho, mas antes ele tava bem mais rachado Não chegou a sangrar, mas ele ficou bem ressecado mesmo E eu esqueci de mostrar pra vocês no vídeo passado, mas ela me receitou um B.O.Dermo pra eu aplicar toda noite E durante o dia eu estou usando esse protetor aqui de boca, que tem protetor solar FPS 15 e ele é da marca Sun Max Esse negocinho não foi ela que me receitou, foi meu namorado que me deu E ele é muito bom, eu uso ele durante o dia e ele é tipo uma manteiguinha de cacau, olha E tem um cheirinho bom, tem um cheirinho tipo de hortelã, uma coisa assim É bem bom esse negocinho, é melhor do que ficar passando o B.O.Dermo durante o dia Então eu passo esse daqui durante o dia e o B.O.Dermo antes de dormir Sobre os efeitos colaterais, acho que eu não tive tanto esse mês ao não ser o da boca Várias pessoas falam que sangra o nariz, seca o olho, isso ainda não aconteceu comigo A única coisa que aconteceu comigo esse mês foi que, tipo, de uma hora pra outra Meu couro cabeludo começou a descamar muito, muito, muito mesmo Isso saia, tipo, um dos... um teco muito grande, assim, da pele E ficava, assim, no cabelo, parecia caspa, mas era um pedaço muito grande Agora ele até que parou de descamar um pouco E depois que houve essa descamação, meu cabelo secou totalmente Ele não tá oleoso, meu cabelo é muito oleoso Eu tenho que lavar ele um dia sim, um dia não, se possível, todo dia Mas agora ele secou totalmente, a raiz tá completamente seca Tipo, dá pra ficar vários dias sem lavar o cabelo Tipo, assim E minha pele também tá muito seca Tipo, não tem um pingo de óleo nela O remédio secou totalmente a minha oleosidade E estourou bastante espinhas já, ó Estourou mais desse lado, ó Elas nasceram, tipo, em lugares separados Nasceu um pouco aqui, assim, aqui na bochecha Nasceu umas aqui na testa, que já sumiram E aqui desse lado estourou menos Estourou mais desse lado aqui mesmo E foi isso, gente Esses foram os meus efeitos O que o remédio causou no meu primeiro mês de uso Eu acho que esse mês de setembro ainda vai estourar bastante espinha Que dizem que as acne estouram nos dois primeiros meses de uso do remédio E eu fico no aguardo do que vai acontecer comigo E vocês também Beijos e tchau!